POR QUÊ? POR QUÊ? Como é que faz agora? Não é, o jeito é sair correndo. É. Ó. Aí ele, ó. Nossa, tem lockpick? Eu tenho. Eu acho. Não, não tenho, na verdade. Deixa eu ver. É, não tenho. A gente vai ter que sair correndo, ó. Tá preparado? Aham. Agora, dá pra entrar com o commander, entendeu? No driver, commander. Será que não dá pra arrumar? Não sei. Ah, vale a pena tentar, né? Se eu ver, acabou de morrer aqui do lado. É, aqui não tá sendo um lugar seguro. E tem gente que sair correndo, ó. Olha o copo ali, ó. Escreta. Olha o copo. Vai sair? Espera. Tá vendo essa casa aí, da frente? Ah. Vai pra lá, pai. Um, dois, três. Vai, caralho. Pronto. Tô aqui. Vou ficar aqui agora escondido. Alguém viu a gente? Não sei. Vou ficar mirando aqui na porta. Eu sou o único que tem arma nessa porra. Aham. Aham. Eu também não ia saber se tinha um shield caído. Nossa! Nossa! O que é? Teleportei lá pro lado de fora. Espera aí, eu vou subir. Eu quero saber onde que tá aquele... Aquele copo maldito que matou o civil. Ele é ilegal. É, eu tô vendo ele. É o Cic. Ó, tá vendo ali, ó, cara, em cima da casa ali, ó. Gilly City. É, desse lado você tá mirando, ele tá ali, ó. É um outro ali, ó. Tá vendo? Boa. Não, nem foi você que matou. Puta que pariu. Fique esperto. Ele morreu? Eu não vi ele morrendo, não. Ele morreu. Não foi você que matou. Aqui na esquerda tem um cara. É um... Aqui, ó, na casa da esquerda. Tá vendo a janelinha? Dá pra ver a touca de bandido dele. Ali, ó. Viu? Cadê? Na minha esquerda. Tô olhando. Ah, tô vendo. Então. Eu tava mirando aqui também, cara. Mete bala. Boa. Agora agacha. Eita. Vi um avião passando por aqui. Tiro. 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 Eita. Quem tá gritando? Não sei. Eu não tô gritando. Sai da janela! Ahn? Sai lá pra fora. É. Aconteceu isso comigo. Onde que a gente vai? Sai da janela. Ué, não sei, cara A gente tá meio que cercado aqui, né A gente vai ter que pegar algum helicóptero Opa, eu vi uma movimentação ali embaixo Mano, a gente tá muito fodido Ah, tem um cara ali, ó Um copo Ah, onde? Aqui, ó, aqui onde eu tô olhando, olha ali, ó Pela janela, aqui, ó Pela janela? Tá, eu tô indo É, aqui, ó Cadê? Ah, tá Boa Mais um pras estatísticas Caraca, de novo Invisível essa bosta Nossa, ela tava, essa parede O que vende nesse cara aqui? Não sei, você tá desarmado, né Você tem a... Ah, será que o carro do cara tá aberto? Não sei, a gente tem que dar um jeito de vazar daqui Ah, não, 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 não É, tá aberto, mas tá quebrado Ah, eu tenho que... É, vou arrumar Arruma rápido Eu vou tentar te dar cover Só que eu só dou o cover desse lado de cá Ah, cara, é um copo ali Ah, onde? Aqui, ó Tá, vou morrer Atrás do tanque Vi, agora que eu matei, cara Putz, vacilo Alguém me chamou de espera Pô, vai pra gente Ó, nessas horas Putz, tô ferradão, velho Vou levar um shilka, pei Vai levar o quê? E shilka O que é um shilka? E aí, montanho É o tanque, a... Ah, cara, ele tá aqui no chão E aí, tá aqui o barulho, é esse? Tem um copo aqui Putz, vazou Eita, saí pra fora O jeito é arriscar Eles já me descobriram lá, já Uns 5, 7 copos Não, não tenho esse anteri, não Eu vou de avião, já Comecei bala, hein Nossa Nossa Não acredito que eu fiz isso, não O que é? Eu pulei do teto da casa Como? Eu queria ir pular e descer do outro lado Sem passar pelo lado da rua Aí eu caí direto Ah, mas ali eu tava fudido também A gente ficou com freg positivo, pelo menos Ah, eu tô com negativo Não, mas eu sei Teve alguns kills que saiu no seu nome Já percebi que tá menos 7 Ah, eu tô menos 2 Não, peraí Sei lá Ah, moleque Tem bala aqui E o Felipe com o avião Ele vai tentar pousar Calma, cara Cadê ele tá chegando? Vai, vai, vai bater Vai bater Olha a imagem inteira Mano Pra mim deu um lag Que Praticamente Não vai parar Não vai parar Não vai parar Você é da pista Quê? Ou, não vale isso não, cara A mão dele não levanta? Não Ou, não vale isso não, mano O que? quer fazer uma curva não é que eu faço aqui é oi peraí oi comprou a bomba carpete só tem quatro mas explosiva para caralho mas tipo é são quatro bombas daquelas carpete mesmo é aquela que você você solta e ela cai a explodir tudo vamos decolar mas você tem que ter noção de onde vai cair não vai soltar quando eu tiver do lado da cidade e pensa já é muito alto vai soltar quando tiver em cima da cidade vai sair lá na resposta cível e passa baixinho e não esse avião é muito pesado não é igual os outros levinho não que você pode fazer curva e não perde velocidade ele perde nossa tô vindo mas quando ele perder velocidade é só você parar ficar reto aí ele já ganha eu passei raspando no chão cadê 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 a cidade sabe o missão que tem duas balas é o que mira é só apertar o direito e mira mira avião tipo para atirar eu preciso de apertar no mouse né é mas tem que mirar primeiro vai ficar não é se viu carpete como é que é a bomba o carpete você aperta no mouse para tirar a mais ele cai bem abaixo ou ele faz aquela curva a curva tem que tacar bem antes do alvo bem depois bem antes né bem antes mesmo ele vai conforme sua velocidade se tiver muito rápido você tem que atacar bem antes depende da sua velocidade ou se tiver muito baixo você atacar quando você tiver no meu fio vem bem baixinho raspando nos prédios e taquei foi explodindo tudo só entendi vou tentar fazer isso eu sou muito cotoco no jato aham e o hidra dele é o que tem 90 balas 80 não sei o hidra dele é bem diferente é um fininho mas explode eu vou tacar um carpete a cidade ficou toda cheia de fumaça nossa nossa cala nos quinto maluco o que é o carpete e já tá na cidade tô nossa você tem que você tá bem alto agora não eu tava bem baixo na hora que eu toquei o carpete você tem que ter noção de velocidade né eu vou tentar atacar o carpete novamente mas eu vou tacar bem antes agora no vi tacou lá nos quintos serão ó vou tacar um agora outra agora e outra agora acertou tá agora eu vou pegar o hidra que o hidra é legal o hidra de 180 não né o hidra é o de 80 é o 180 é a metralhadora dele nossa metralhadora só tem 180 bala cara mas demora para acabar tipo 10 segundos para acabar demora né deixa eu acelerar aqui enquanto eu passar segurando é 30 segundos para acabar tudo e aí tem que acelerar para caramba e pode deixar perder a atitude não deixa eu atirar lá na cidade bombardear um bocado né muito legal fazer isso aí tem um helicóptero eu vou tentar pegar ele com aquele de dois lá é que no ar mas é meio bugado você acertar avião com esse missão porque ele não trava ele não ele trava só que tipo o avião é tão rápido que o missão explode no ar nossa porque não tô enxergando nada o sol sol batendo aqui na minha cara ai que só um zinho traiçoeira cadê 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 o copo ah tá ali o helicóptero ah não vai dar para não pegar ele não deixa eu dar a volta nossa ele começou a perder uma atitude aqui e me deu um susto tá vamos embora mano aprendendo a pilotar agora aqui tá aqui é fácil que eu tô viando mais ou menos é que nem os outros jogos vai bem mais difícil ah mas ela é que quando você pegar as mães ai 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 nossa bateu a queda da instabilidade aérea mas bateu não ainda bem cadê cadê não trava trava a mira trava trava a mira Não tá travando? Travou Tirei, acertei Matou? Deixa eu subir Acertei dois mísseis Dois mísseis nele Mas ele arrebentou, mas eu não matei ninguém Ué, ele que tá caindo? Ó, ele Ele deu de lado Não sei se caiu, vou ver agora, vou dar a volta Era avião e helicóptero Helicóptero Ah, então é fácil acertar, acho que eles explodiram Lembra quando a gente pegou aquela bazuca lá Teleguiado, que atirou no helicóptero Ele só parou de funcionar? Aham, lembro É, ele caiu, acho Deixa eu ver Dá uma fumacinha ali É, ele caiu rapidinho Então você é bom É, agora eu tô sem munição nenhuma Agora é a parte mais complicada Da coisa Vou usar Ué, é fácil Você viu como que eu pousei? Eu vi, mas mesmo assim Difícil, mano Pousei chegando a 500 por hora Na pista Deixa eu marcar lá a pista Pra mim não fazer feio Deixa eu ir rápido Pronto, marquei Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Nossa, eu fui roubado Perdi um milhão Puta merda Ficou pobre Nossa Deixa eu ver se é metrador Nossa Ela é rápida Mas ela deve ser 1.300 O que? Se é metrador Deve ser Morbotei Ok, eu vou pra lá Pra mim Daquela direção Deixa eu pra lá Já nem vou acelerar mais Nossa, eu só botei na minha cara Eu não matei outra avião Por causa disso Porque os dois mísseis Bugou Excludiu no ar Mano, agora eu vou tirar Minha carteira de jato Ou não Esse é o teste final Pousar E eu nunca dou conta de pousar Pelo menos sem arrebentar alguma coisa Agora eu tô planando Só tô planando Eu posso até desligar Já vou até ativar as rodinhas Pra ficar pronto Flaps up tem que ficar Ficar flips up? Acho que é Ele começa como? Como que ele começa? Ele já começa com flips up Já começa com ele Então coloca tudo flips down Certeza? É Absoluta É Aí eu pousei com up Deu certo Então eu vou pousar com up Eu acho que tinha um cara no meu vídeo Que tinha falado que o certo era pousar com up Realmente É que eu não lembro Tipo, não bate de peito Só encosta na pista Não vai descendo de bico Que você vai explodir Eu tô ligado Tá ligado Sempre que foi pousar Desceu de bico no chão Ah, eu entrei errado Eu tava certo Mas como que você vai arrumar um avião que explodiu Já tá Deixa eu dar a volta Que tá errado É O avião que quebrou tudo Não tem nem mais o motor Ele vai dar pra Tá errado? Tá errado Deixa eu acelerar um pouquinho Fazer a curva Pra voltar Não cai não, avião Por favor Tenha paciência Ai, tá perdendo altitude Ah, mas não deu certo O que? Ah, mano Eu vou pousar sim Que se exploda Não, não Sabe o que você faz? Ah Marca no mapa Com o GPS Ah, não Tá certo agora Acho que agora dá pra pousar Não sei Vamos ver, né Se aparecer Ai, ai, ai Peraí, peraí Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah Moleque Consegui Consegui Nossa, foi o posto perfeito, maluco Tipo, eu entrei meio torto na pista Mas eu acertei Ah, eu vou seguir É, nois Consegui Aham Agora tem um espiado aqui Só que eu não quero nem saber Pronto Tenho a minha carteira Ah, ele agora É Tava louco Ai, cara Ai, cara Ai, mó foda Maluco